Muito bem meus amigos, hoje nós vamos falar sobre gás Mas não, nós não vamos falar sobre os gases cheios de whey protein de Arthur Duval Nós vamos falar sobre a lei do gás, sobre gás natural e também do gás de botijão Ou do botijão de gás, que é o que a gente utiliza aí no dia a dia para cozinhar Eu como sou um exímio masterchef que cozinho todos os dias E portanto muito me interessa o preço do gás e com certeza te interessa também Muito bem, antes de continuar esse vídeo eu peço que vocês se inscrevam no canal Clique no sininho para receber as notificações, clica aí no joinha, compartilha esse vídeo Ah e também entra lá na Twitch que eu acabei de fazer, Twitch KKataguiri Vou pedir para o editor colocar aqui que também estou fazendo alguns gameplays de vez em quando Muito bem, vamos falar sobre o projeto da lei do gás E começando a dizer sobre o princípio do projeto que é justamente aumentar a competição A competitividade no mercado de gás, especialmente na infraestrutura do gás O gás precisa ser transportado, como qualquer outra coisa E o transporte do gás se dá por meio dessa infraestrutura de gasodutos Dutos pelos quais passa gás, o próprio nome já é autoexplicativo Porém, hoje esse mercado não é competitivo Hoje esse mercado é tomado por um monopólio da Petrobras Que detém 90% de toda a rede de gás do país E o objetivo do projeto da lei do gás é justamente Que é uma lei que vem sendo discutida já desde legislaturas passadas E até hoje não foi aprovada Porém, nós aprovamos a urgência da lei do gás na sessão de ontem Que aliás, foi até as 3 horas da madrugada Porque a gente precisava aprovar várias medidas provisórias Mas a oposição continuava obstruindo No final de contas, não adiantou nada A gente poderia ter terminado a sessão 8 da noite Mas com exatamente o mesmo resultado Só que a oposição escolheu ficar esperneando Sem fazer nenhum tipo de negociação Uma coisa, e aqui pra separar e ser bastante claro É você utilizar instrumentos de obstrução da câmera Pra você negociar Olha, eu não atrapalho a votação Se nesse projeto que eu discordo Você tirar um ponto aqui que eu acho muito ruim Vai ser um projeto ruim, eu vou votar contra de qualquer jeito Mas eu deixo votar sem atrapalhar Se você tirar esse pedaço aqui Ou se você aceitar votar um projeto meu junto Ou enfim, negociações normais no dia a dia da câmera Outra coisa, é você manter a obstrução a todo custo Sem fazer nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de diálogo Manter a obstrução por obstrução Isso é contraproducente Basicamente porque você tá só alongando o período da sessão Tendo exatamente o mesmo resultado no final Você não tá utilizando a obstrução como instrumento de negociação Você tá simplesmente esperneando, chorando, rangendo os dentes Muito bem Vamos falar um pouco sobre o que, pra que serve, né O gás natural hoje E como é que tá funcionando o mercado Primeiro, a lei do gás, ela tem o potencial de baratear o gás E tornar a nossa indústria mais eficiente Boa parte da indústria brasileira utiliza gás natural Diminuindo o custo do gás Que é boa parte do custo da produção De várias coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia Por exemplo Mãe Kim, né O que é que eu uso no meu dia a dia Que é afetado aí pelo gás natural, né O que vai mudar nisso aí? Alimentos refrigerados Então você que come aquela lasanha congelada Aquela coxinha congelada Aquela pizza congelada Aquela coisa Todos os tipos de coisas que você faz no microondas Tem muito da indústria do gás nisso Fertilizantes agrícolas Então, você que se alimenta de qualquer coisa Que sai do nosso agronegócio Seja alimentos orgânicos ou não Muitas vezes os próprios alimentos orgânicos Também utilizam fertilizantes Enfim, fertilizantes agrícolas também Tem muito uso de gás natural na sua produção Materiais que tem Aço, metal, meio de transporte Então, aquele seu carango Aquele seu Maria 4.8237 turbo Hiper Mega X Que você vai lá Explora Você que pega uma moto Pra fazer randan Que é passagem certeira De elevador Direto pro inferno Você que faz randan Com a moto Pra atrapalhar A vida dos outros Material de construção Você que tá fazendo aí Batendo uma laje Fazendo um puxadinho Pra morar ali Com a sogra No fundo da casa Embalagens Então, tudo quanto é tipo de produto Que tem embalagem Produtos hospitalares Então, também fundamental Agora, nesse momento de pandemia Que a gente tá vendo Coronavírus Químicos Plásticos Eletrônicos Então, você aí Que tá querendo comprar Aquele mouse Razer Mas você só tem dinheiro Pra comprar um mouse da Positivo Você vai ter dinheiro Pra comprar um mouse Razer Depois ali do gás? Não Mas, pelo menos Depois de você comprar Um mouse positivo Vai sobrar aquele dinheiro Pra tomar uma coquinha Comer uma coxinha, né? Enfim O preço do gás Fica embutido Em todos esses produtos Que eu citei aí pra vocês Por exemplo Aqui atrás de mim Tem alguns mangás Que tem embalagem de plástico Estão numa embalagem de plástico Que é um derivado de petróleo Que utiliza gás natural Na sua formulação Então, diminui também O preço do mangá Afinal de contas Ele também foi transportado Utilizando veículos Que possuem na sua composição Metal Aço E que, portanto, precisam De muito custo de gás natural Pra serem produzidos E que, muitas vezes, utilizam Como combustível O próprio gás natural Então, também já No custo direto do transporte Também já é afetado Esse Pikachu de plástico Também Que vocês estão vendo Aqui em cima Errei o lado Porque a câmera inverte Quando você tá gravando Também utiliza Coisas de plástico Então, tudo aí Envolve o custo do gás natural Então, mas afinal de contas Quanto é que a gente Paga de gás natural A gente tá falando De reduzir em quanto Esse gás natural Muito bem Hoje o Brasil paga 14 dólares Por milhão de BTU E aí, o que é o milhão de BTU? Não interessa O que interessa É comparar com os outros países O quanto é que a gente paga Então, 14 dólares Por milhão de BTU A gente paga aqui no Brasil Do gás natural Nos Estados Unidos O custo é de 3 dólares Por milhão de BTU E na Europa É 7 dólares Por milhão de BTU Ou seja A gente paga o dobro Da Europa E paga 3, 6, 9, 12, 15 Praticamente 5 vezes Aquilo que a gente paga Desculpa, eu sou de humanas Como todo estudante de direito Ou pessoa da área jurídica Não sou bom de conta Então, nós pagamos aí Praticamente 5 vezes mais Do que aquilo Que os Estados Unidos pagam E nós temos também Uma estimativa De desenvolvimento econômico Que foi feita pela Abras Que é a Associação de Consumidores De Energia Representa os interesses De quem consome energia E quem mais consome energia No país É a indústria Muito bem O PIB pode crescer A um ritmo maior De quase 1% a mais Todo ano Se a gente está falando De aprovação de lei do gás Com uma estimativa possível Claro que é um cenário Que é projetado Feito com base No modelo matemático Não é ciência exata Porém Uma perspectiva De 1% do PIB ao ano Projeção de investimentos Estimados em 63 bilhões De reais por ano Além disso O gás do pré-sal Você fala O pré-sal não é petróleo O que misturou com gás Não sei o que Quando vai lá tirar O pré-sal Ali no fundo Você também Puxa um gás junto E também Entra nesse mercado Da lei do gás Então o pré-sal pode trazer Em 10 anos 120 bilhões de dólares O gás do pré-sal Pode trazer 120 bilhões de dólares Em 10 anos De investimentos Pro Brasil A gente está falando De muito E muito 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 dinheiro A gente está falando De mais de 600 bilhões De reais Sem falar De 40 bilhões De reais De dólares Dentre esses 120 bilhões Que vão ser distribuídos Por royalties Pelos estados Para utilizarem Para infraestrutura Para saúde Educação Enfim Os gastos públicos No geral O gás do pré-sal Ele também é rico No tal do GLP Que é o gás de cozinha Que a gente chama De gás de putijão Ou seja A gente puxou o pré-sal Já veio de bônus Ali Nem que se tivesse Batido com a cabeça Do Mario Numa caixinha Já veio de bônus Ali Um gás natural No gás natural Já veio de bônus Ali O GLP Que é um gás De cozinha Hoje A gente importa Gás de cozinha A gente traz de fora Então vai lá Precisa pegar Entra na barca Da China Eu falei da China Só com a título de exemplo Porque tudo que é importado Vem da China Praticamente Então Vem lá Vem da China Vem dos Estados Unidos Vem da Europa Vem da Ásia Vem do Oriente Médio Vem aqui Foi lá Produzido O árabe Foi lá Pegou Puxou Trouxe aqui O gás de cozinha Botou No botijão Chegou Passou aqui do lado Todo dia Passa um cara Gente finíssima Que ele só Vem chega Fala Vem passando Gás Olha o gás Até eu já me acostumei De vez em quando Quando ele passa Olha o gás Eu também derrubo Olha o gás Estamos desenvolvendo Uma amizade bacana E claro Também os clássicos Fala Que até gerou Aquele funk Do verdadeiro Mozart Contemporâneo Que fez aquela música Muito bem Hoje a gente consome 7 milhões de toneladas Por ano Coloca aí no editor Na tela 7 milhões de toneladas Por ano E a gente importa 2.5 milhões De toneladas Com a expansão Da produção do pré-sal O país tem o potencial De atingir 10 milhões de toneladas Em 2030 Ou seja A gente aumenta A produção local Aumenta a competição Em diversos setores E o gás de cozinha Vai ficar mais barato Você Dona Maria Dona Joana Dona Francisquina Dona Josefa Vai poder Você Jacão Grande cozinheiro Você é vergonha Da profissão Vai poder Você não vai ser vergonha Da profissão Cara a sua boca Você vai Baratinho o gás Também não vai precisar Deixar o congelador Desligado a noite Para economizar Porque o gás Já vai estar barato Já vai estar economizando Com gás Tá brincando comigo Na lei do gás Então a gente Vai estar basicamente Fazendo uma série De modificações legais Isso tudo Todos esses investimentos Que eu estou falando Acontecem já Só com modificações Na lei Com modificações Na lei E quais são Essas modificações Bom Uma das principais Que me chama a atenção É o seguinte A gente vai mudar O regime de contratação Do segmento de transporte De concessão Para autorização Ou seja Quando eu concedo Alguma coisa É o seguinte É meu Você Pode Fazer Determinadas coisas Nesse negócio aqui Que é meu Durante determinado tempo Mas um negócio Muito limitado Que você pode fazer Eu vou mudar De concessão Para autorização Ou seja Na autorização Não só Eu estou Permitindo com que você Opere Como acontece Com a concessão Como Eu permito que você Construa Amplifique E faça a manutenção Dessas instalações Desses gasodutos Dessa infraestrutura De transportes De gás natural E também Eu permito O acesso de terceiros A infraestruturas Essenciais Para o transporte De gás Os gasodutos Utilizados Para os coamentos de produção As instalações Para tratamento Ou processamento De gás natural Porque o gás Já não vem pronto Para você utilizar Já para utilizar Como energia Assim como Os terminais De liquefação E regasificação Serão obrigados A permitir o acesso De terceiros A capacidade disponível Respeitada a preferência Dos seus proprietários Para movimentar Os seus próprios produtos Que não entendia Absolutamente Nada Então vamos traduzir Que está nesse negócio Aqui tudo técnico Tudo complicado É basicamente o seguinte Hoje você tem lá Um monte de gasoduto E aí tem uma empresa Que usa 50% Da capacidade Daquele gasoduto A lei vai permitir Aliás vai obrigar Que caso aquela empresa Não utilize Aquela 50% De capacidade ociosa Ela não vai poder Manter parado Só para ter o monopólio Daquele transporte E encarecer E diminuir A competitividade Do mercado Se você tem Capacidade ociosa Você tem a preferência Ou seja Você pode utilizar Antes de qualquer outra pessoa Aquela capacidade ociosa Porém se você Não vai utilizar De maneira nenhuma Você tem que permitir Que outras pessoas Utilizem Para ficar correndo Gás Para o país inteiro É basicamente A gente está Internalizando E nacionalizando A política De Arthur Duval É gás Para todo lado Muito bem Aí a importância De a gente aprovar Para o vamos A urgência Desse projeto Agora precisamos Aprovar o mérito Agora claro A vanguarda do retrocesso Todos os setores Corporativistas Que vencem Que ganham dinheiro Com o monopólio atual E vários partidos De esquerda Do PT Do PCdoB Do PSOL Vão acabar votando contra Porque são contra Todo tipo de modernização Eles querem que fique Tudo gás estatal Mesmo de qualquer jeito E que as pessoas Não tenham acesso a gás Barato E que você não aumente A produtividade das empresas Afinal de contas A empresa explora O trabalhador comum E aumentar a produtividade De empresa Para quê? Fazer o quê? Aumentar emprego e renda Conseguir uns empregos melhores Fazer porque o empregado Consiga comprar Um carro zero Uma casa Conseguir jogar tranquilo Seu Dotinha 2 No seu Razer Não, não quer isso não Quer basicamente É ditadura do proletariado Então é isso aí Um abraço E até mais